Música 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 Bate, 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 bate Quero prazer estar aqui pra vocês Braser está aqui agora, aqui Tô com você, eu sou mais ou menos Tava me ensino Quero prazer estar aqui, na minha guitarra Também aqui, na minha guitarra E na bateria, no meu guitarro Música O resto de gileno todo mundo ganha, na rua do Metaposa, né, Julio Arnaldo? O meu pecado aqui, santo, 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 adoro em Jesus, mas tem dano. Valeu aqui para a mulher, eu acho que nem vou, eu tenho que ir aqui no Arnaldo. Agora, vou chamar o cara aqui, porra! Esse menino, ele ouve a música duas vezes e tira um original a nota. Vem cá, Rony! 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 Eu vou pedir no peito, usando respeito, cortando de palmas desse menino. Ei, olha o cara! Agradecendo aos meus parceiros que me deixou assim, não dá pra fazer ser comparem, mas vai porque eu não sei se você gosta! Olha! Pode dizer que você aprendeu lá, não dá pra falar! esse é meu partido eu sei que não sou de que eu sou de baixo de baixo quando a gente se colocou ele na banda eu não tenho mais de fora aqui só que colocou ele na banda muitas pessoas criticaram dele é um menino que vai fazer da fora pra trás hoje eles viram aqui vou ficar nos três cada vez no dia está indo A coisa que vai viver pra fazer O povo do Emel Jogando na cara que tem crido pra ele Uma mensagem Digite, você é você O rei de J, o rei de J, o rei da ilha E a coisa, chama, vamos à minha dona Vá Eu sempre estudo a apresentar minha acessar Tome de amigo Selene Eu sempre estudo a apresentar minha acessar Eu sou muito comum, só você já fez viver Mãe muito comum, não é uma louca Mas a gente já studia, não é uma louca Não é uma louca, não é uma louca Da vida, não é uma louca Mas nada pode me ferir